Vai, 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 vai Sucesso 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 Tu vê aquela mama, no barco tensa Tenta com violensa Quebra minha cama, no beco ela mama, no barraco transa Cê tá com violência, ela quebra minha cama Cê tá com violência, ela quebra minha cama Cê tá com violência, ela quebra minha cama Tem do transparente, tem do vermelhinho Pra fora piranha, pra depois sentar um pouquinho Tem do transparente, tem do vermelhinho Pra fora piranha, pra depois sentar um pouquinho Tem do transparente, tem do vermelhinho Pra fora piranha, pra depois sentar um pouquinho Tem do transparente, tem do vermelhinho Pra fora piranha, pra depois sentar um pouquinho Elas adoram, elas adoram, elas adoram, elas adoram Toma a surra de peru, enquanto o bafora Toma a surra de peru, enquanto o bafora Elas adoram, elas adoram, elas adoram, elas adoram Sua, sua de peru, enquanto vai fora Sua, sua de peru, enquanto vai fora Não botar o baseado na outra lata de Red Bull Joga o pertinho, na sequência o cu Se quiser meu lança primeiro, vem no peru Chacoalhar o peito, na sequência o cu Se quiser meu lança primeiro, vem no peru Vem, vem, no peru Se quiser meu lança primeiro, vem no peru Se quiser meu lança primeiro, vem no peru Se quiser meu lança primeiro, vem no peru Lasca é o site Marconax Marcon, 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 Marconax E só lanças pura E só lanças pura E só lanças pura